Eu quero ouvir Cheguei meu povo, cheguei pra badear Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Cheguei meu povo, cheguei pra badear Cheguei meu povo, cheguei pra badear Mas eu cheguei meu povo, cheguei pra badear Cheguei meu povo, cheguei pra batear Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Cheguei meu povo, cheguei pra batear Cheguei meu povo, cheguei pra batear Mas eu cheguei meu povo, cheguei pra batear Cheguei meu povo, cheguei pra batear Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Mas sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Sou eu a nação estrela, não prometo pra faltar Que voz linda Que coral maravilhoso Parece um CD Ninguém tem isso não Só o Estrela mesmo Que voz linda Maíra Moema Também né Corpulho pra nação Tambor do Estrela É tambor sagrado E nação na gol Qual é a coisa linda Tambor do Estrela É tambor sagrado E nação na gol Escute o martelo Barre de parada Arraste malê Nosso tambor jogando Com muita emoção Faz a terra tremer Escute o martelo Barre de parada Arraste malê Nosso tambor vibrando Com muita emoção Faz a terra tremer Tambor do Estrela É tambor sagrado E nação na gol Tambor do Estrela É tambor sagrado E nação na gol Tambor do Estrela É tambor sagrado E nação na gol Escuta o martelo Escuta o martelo Barre de parada Arraste malê Nosso tambor E vibrando Com muita emoção Faz a terra tremer Como é que é? É tambor do Estrela É tambor do Estrela É tambor sagrado E nação na gol E nação na gol Escuta o martelo Barre de parada Arraste malê Nosso tambor E vibrando Com muita emoção Mas a terra tremer Escuta o martelo Barre de parada Arraste malê Nosso tambor E vibrando Com muita emoção Faz a terra tremer E nação na gol 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 Escuta o martelo Barre de parada Arraste malê Nosso tambor E vibrando Com muita emoção Faz a terra tremer Escuta o martelo Barre de parada Arraste malê Nosso tambor E vibrando Com muita emoção Faz a terra tremer Como é que é? E... E... Canta a nação! E nação na gol E nação na gol É fácil E nação na gol 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 Eu agora senti firmeza De algumas pessoas Que gostam de maracatu aí Bravo! Bravo! Estrela Clareia a terra Estrela Clareia o mar Clareia o gongá de beira-mar O que é? Clareia? Clareia? Você tem que deixar Clareia os filhos do gongá Estrela Clareia a terra Estrela, clareia o mar Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Clareia o Conga de Beira Mar Clareia Clareia seus filhos do Conga Clareia o Conga de Beira Mar Clareia Clareia os filhos do Conga Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Clareia o Conga de Beira Mar Clareia 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 seus filhos do Conga Clareia o Conga de Beira Mar Clareia Clareia os filhos do Conga Clareia, clareia o Conga de Beira Mar Clareia, clareia os filhos do Conga Clareia e Clareia Clareia e Clareia Clareia se lhe transpira de Beira Mar Abertura Como é que é? Destinou! É, pede pro povo entender! Aqui na Baiana e Lanceiro, escute o bar de nossa nação Aternação na gol, oi lê lê á, oi lê lê ô Jovem dinheiro onde vive, Cangaro Sul é mestre de valor Aqui na Baiana e Lanceiro, escute o bar de nossa nação Nosso amor sagrado, vem salgando toda ação Aqui é? Cangaro Sul é mestre de valor Aqui na Baiana e Lanceiro, escute o bar de nossa nação Nosso amor sagrado, vem salgando toda ação Oi lê lê á, oi lê lê ô É, pede pro povo entender! Aqui na Baiana e Lanceiro, escute o bar de nossa nação Oi lê lê á, oi lê lê ô Jovem dinheiro onde vive, Cangaro Sul é mestre de valor Aqui na Baiana e Lanceiro, escute o bar de nossa nação Nosso amor sagrado, vem salgando toda ação Oi lê lê á, oi lê lê ô Jovem dinheiro onde vive, Cangaro Sul é mestre de valor Aqui na Baiana e Lanceiro, escute o bar de nossa nação Nosso amor sagrado, vem salgando toda ação Oi lê 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 ô Jovem dinheiro onde vive, Cangaro Sul é mestre de valor Aqui na Baiana e Lanceiro, escute o bar de nossa nação Nosso amor sagrado, vem salgando toda ação Oi lê lê á, oi lê lê ô Jovem dinheiro onde vive, Cangaro Sul é mestre de valor Aqui na Baiana e Lanceiro, escute o bar de nossa nação Nosso amor sagrado, vem salgando toda ação Jovem dinheiro onde vive, Cangaro Sul é mestre de valor Aqui na Baiana e Lanceiro, escute o bar de nossa nação Nosso amor sagrado, vem salgando toda ação Oi lê lê ô Jovem dinheiro onde vive, Cangaro Sul é mestre de valor Jovem dinheiro onde vive, Cangaro Sul é mestre de valor Jovem dinheiro onde vive, Cangaro Sul é mestre de valor E oi lê apreço de valor Jovem dinheiro onde vive, Cangaro Sul é mestre de valor Abertura Abertura